Hoje o Tevoz vai falar um pouquinho sobre política, vamos abordar um pouco sobre a sessão da Câmara aqui de nossa cidade. Para comentar um pouco mais sobre esse assunto, a gente recebe hoje o vereador Walter Martins Júnior, que vai falar um pouquinho sobre esse tema. Walter, seja bem-vindo aqui no Tevoz hoje, obrigado pela visita aqui. Obrigado pelo convite, Espaço Estevam, a direção do Jornal, é um prazer sempre estar aqui podendo falar com vocês. Antes de começar, a última sessão da Câmara de São Joaquim foi tranquila? Como é que foi a última sessão? Nós tivemos a última sessão que decorreu agora no dia 9 de junho, foi uma sessão muito produtiva, nós tivemos bastante proposições dos vereadores, do executivo, nós tivemos 8 projetos de lei, perdão, 9 projetos de lei, se eu não me engano, 7 requerimentos, em torno de 30, 32 indicações dos vereadores. Então foi bastante produtiva, um projeto de lei voltado a atender as necessidades da população, então foi muito bom. Agora, de sua autoria, a gente vê aqui, vamos até mostrar para a câmera, projeto de lei 50 barra 2017, olha só, que você apresentou na última sessão aqui de São Joaquim, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação nos estabelecimentos bancários do município aqui de São Joaquim, da isenção de cobranças de serviços bancários essenciais. Alguns serviços, no caso, que não teriam a cobrança. É isso, Walter, como é que funciona na prática? Na última sessão eu fiz, apresentei dois projetos de lei. Um, para obrigar as agências bancárias do município a ter nas agências uma cadeira de rodas, para que atenda as pessoas com deficiência locomotora, atenda pessoas portadoras de alguma necessidade especial, ou pessoas que, de repente, passem mal dentro da agência, e precisam ser locomovidas, então, precisam do meio adequado, que, de repente, seja, no momento, a cadeira de rodas, para poder locomover essas pessoas dentro da agência. O município não tem custos, esse custo deve ser suportado pela agência bancária, na hipótese da agência bancária não cumprir essa lei, depois de sancionada pelo prefeito, isso apasionará numa multa para as agências bancárias, é dinheiro esse que pode ser revertido, pode, não, deverá ser revertido para a assistência social do município. É um projeto que eu vejo que vai de encontro. Depois que os bancos migraram para uma agência só, no início da cidade, eu vi muita reclamação de falta de acessibilidade, pessoas que, por ficar muito tempo em espera, em filas, acabaram passando mal, e não deu o meio adequado para poder se locomover, dentro da agência bancária. Agora, Walter, sobre essa questão da cadeira de roda, a gente já volta para o outro tema, que é sobre a divulgação das taxas. No caso, vale para todos os bancos, seja ele público ou privado? Todas as agências bancárias, municípios sem distinção, público ou privado, todas vão ter que adotar nas suas agências uma cadeira de rodas destinada a atender a população. A cidade tem prazo para entrar em vigor, em 60 dias. Então, tem esse período para os bancos se adequarem, e está colocando à disposição da população uma cadeira de rodas dentro das agências. Seria voltado para os cadeirantes, ou quem tiver dificuldade de acessibilidade, alguma limitação, nesse caso? Certamente, limitação, pessoas com deficiência locomotora, ou de importador de alguma outra necessidade especial, a população em geral, não tem distinção. Qualquer pessoa que, dentro da agência, caso, haver a necessidade de ter, de precisar dessa cadeira de roda, ela vai estar à disposição dela para usar. E, no caso, pode sofrer uma sanção, uma multa, de em torno de mil reais, que seria voltado para os cofres públicos. Se as agências bancárias não respeitarem a lei, não colocar nas agências, dentro do prazo, em 60 dias da sua entrada em vigor, a cadeira de rodas, eles vão sofrer uma multa. Se, depois do notificado, for imposta a multa, não se cumprir novamente, se tornarão residente, e a multa será aplicada em dobro. Então, todo esse dinheiro, essa multa, caso venha a ocorrer, será revertida em favor da assistência social, para que a assistência aplique, em favor da sociedade, esse dinheiro. Bom, tem muito importante essa questão da acessibilidade, que a gente sabe que a inclusão hoje é muito importante, que a gente tem visto muitas iniciativas para a inclusão dessas pessoas que, porventura, há algum tipo de deficiência ou física ou psíquica aqui em São Joaquim e essas pessoas sendo integradas. Inclusive, a agência aqui do Banco do Brasil, que era alvo de muitas reclamações, também já colocaram atendimento para atender essas pessoas também. A agência aqui do Banco do Brasil, ela se adequou ao atendimento prioritário, a pessoas com deficiência, como tem escada, não conseguem usufruir do serviço lá em cima, então a agência adaptou embaixo todo o serviço bancário para essas pessoas. Muito importante. Agora, sobre a divulgação das agências, essa obrigatoriedade, de acordo com essa lei 50 barra 2017, como que vai funcionar na abertura de contas, poupanças, como que vai funcionar? O Banco Central, ele normatiza vários direitos essenciais em que o banco, serviços, que o banco tem que oferecer de forma gratuita ao consumidor. A gente se depara muitas vezes com o abuso e a quebra dos direitos do consumidor. Infelizmente, o consumidor é impossuficiente em qualquer relação de consumo diante do fornecedor. E no caso, o banco, quando a gente vai abrir uma conta bancária, vai aderir algum capó de serviços, alguma cesta de serviços, a gente, de repente, não tem conhecimento de todos os serviços gratuitos que o banco deve e pode nos oferecer. Então, essa lei vem fazer o quê? Com que toda vez que a pessoa, todo momento que a pessoa for abrir uma conta bancária, aderir uma pacote de serviços, uma cesta de serviços, ela vai ter que, o banco vai ter que informar para ela uma lista de todos os serviços essenciais e gratuitos em que ela tem direito. Essa pessoa vai ter que dar o seu aval, vai ter que assinar esse documento que o banco vai fornecer, isso vai ficar registrado no banco, a pessoa vai levar uma cópia para que ela depois, caso haja algum problema, ela possa provocar e exercer o seu direito. E por mais que esteja, tenha leis, tudo, mas infelizmente isso, de repente, a pessoa não tem acesso a essa informação. Então, essa lei vem garantir ao consumidor, à população de São Joaquim da Barra, a informação do seu direito. A gente sabe que tem muitos problemas, o banco acaba, de repente, cobrando coisas a mais, coisas indevidas do consumidor. Então, agora o consumidor abrindo a sua conta aqui na cidade, tendo a informação da enorme gama de serviços essenciais que são gratuitos, para poder provocar, poder exercer o seu direito. E a agência bancária também, os bancos vão ficar de olho, porque, de repente, às vezes está burlando algum direito e agora tendo que transparecer isso, então ele vai ter que, de repente, alguma coisa que está errada lá, vai ter que colocar em ordem. E são muitos serviços aqui, inclusive, nesta lei, depois as pessoas vão ter disponível essa lei na Câmara, no site, pode baixar, para estar de acordo com essa situação. Olha aqui, a gente vê conta de depósito à vista, fornecimento de cartão com função de débito, fornecimento da segunda via do cartão referido, compensação de cheques, conta de depósito de poupança, fornecimento de cartão com função de movimentação, são muitos serviços que a população tem direito e que o banco não pode cobrar. Tem mais de 15 direitos, e coisas que são do dia a dia da pessoa está realizando esses serviços bancários e, de repente, às vezes, há alguma cobrança e a gente não tem conhecimento desses direitos. Então, essa lei vem também ao encontro da necessidade, do interesse da população para que a gente consiga informar e consiga, porque, mediante essa lei municipal, a gente tem condições de questionar, de fiscalizar isso, enquanto existem leis estaduais, leis federais, referente ao assunto, a fiscalização cabe ao consumidor que se sente lesado. Então, não cabe ao poder público naquela situação reivindicar o direito do consumidor. Agora, tendo uma lei municipal prevendo, caso haja algum cerceamento de direito, a gente pode provocar. O poder público vai poder estar fiscalizando, contribuindo para poder manter o direito em ordem. Tá certo, Volta, obrigado pela visita aqui no Tevoz, para falar um pouco sobre esses dois projetos importantes que vêm de encontro com a população aqui de São Joaquim. Aquelas pessoas que quiserem conversar um pouco mais contigo sobre essas duas leis, saber um pouquinho mais nas redes sociais, na própria Câmara Municipal, no seu escritório aqui na Rua São Paulo, qual que é o recado que você deixa? Eu quero dizer para a população, que por mais que a gente viva um momento de dificuldade financeira, uma crise política, a gente não pode perder a esperança. Pessoas boas e ruins têm toda a profissão, têm em todo lugar. A política também não é diferente. Mas se a gente persistir, a gente consegue fazer as coisas. Esse é um ano difícil, mas a gente, pelo menos eu, estou primando nesse ano de mandato, por ser um ano difícil economicamente, de promover leis que atendam as necessidades da população e que não sangrem os cofres públicos nem sangrem a população. Então, quero me colocar à disposição para qualquer dúvida, sugestão, crítica, na Câmara, pelas redes sociais, no meu escritório aqui na Rua São Paulo, próximo ao Banco do Brasil, para que a gente possa se inteirar e trabalhar junto. Obrigado, sucesso, João. Obrigado. Obrigado.